É, não, tem gente no espelho. Vai, Gabriel. Olha, tem gente no espelho. Não, não. Eu só faço a Bárbara. Eu não. Ai, Gabriel. Venham. Não, não, não. Eles já vão passar. Não, não, não. Então vão, então. Não precisa parar. Espera aí. Vai. Pode ir egrar. Vai, Gabriel. Vai, senhora Bárbara. Vai, senhora Bárbara. Ai, meu Deus. Cadê as gralhas da mamãe? Cadê? Cadê as gralhas da mamãe? Cadê? Apusiu. Cadê as gralhas da mamãe? Cadê a cogota?